o que você não tem o cabelo dela estava diferente vem cá porque você não gosta de usar pijama na festa não foi foi muito legal vocês foram de pijama não foi você queria ir de que roupa de for the first time in forever e a sua festa você vai de que roupa então fala pra namel fala com ela que roupa que você queria ir na festa dela mas você foi de pijama né porque você quer na festa dela de novo